Negociações perigosas. De um lado, o crime organizado. Do outro, a atividade política. No meio desse jogo, a sociedade brasileira. Marcinho Vepê e o ex-governador Sérgio Cabral. O ano é 1996. Marcinho Vepê, segundo a polícia, atuava como chefe do Comando Vermelho no Complexo do Alemão. Sérgio Cabral era um político no começo de sua escalada pelo poder. Tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Cabral na época, através da campanha dele. A campanha dele à prefeita em 1996. Na época, eu parava no Alemão e ele... Aparecia por lá. Aparecia por lá. Ele era o mero deputado estadual na época, presidente da LERJ na época. Você diz aqui que o Sérgio Cabral, além de ladrão, revelou-se também um traidor. Por quê? A maior ajuda que eu conheci na minha vida, aqueles que... Por quê? Cospe no prato que comiu, né? Aqueles que viram as costas para aqueles que ajudaram ele um dia. Você ajudou o Sérgio Cabral? Ajudei. E quem? Na campanha dele em 1996. Centenas de cabos eleitorais. Tudo 0,800. Ele não gastou um real. Tudo 0,800. Você bancou a campanha? As pessoas, a pedido nosso, né? Que nós, querendo ou não, nós tínhamos um respeito, uma consideração. A pedido nosso. E a comunidade? Centenas de pessoas apoiaram ele. Ele foi lá no meu palanque, fez discurso. Contou a história dele. E me enganou direitinho. Confesso que naquela época ele era um político jovem, né? Com ambição suficiente para poder... Parecia ser de uma nova geração de políticos diferentes, né? Mas confesso que ele me enganou direitinho, né? Mas sim, o VP diz que se sente traído pelo deputado ambicioso. Como foi o seu primeiro encontro com o Sérgio Cabral lá em Lomar? Comunidade. Foi no Complexo do Alemão? Foi. Como foi esse encontro? Foi no domingo, no show do Molejo, na época. No show-misso do Molejo. Ele subiu com o meu camarote lá em cima. Ficou no meu camarote lá. Comeu, bebeu, me abraçou, me elogiou pra caramba. Você estava armado? Estava. Você estava armado com um fuzil ciguissal, na época. Duas pistolas na cintura, um fuzil ciguissal. Ele viu que você estava armado? Ele viu, me abraçou, me elogiou, me agradeceu por tudo que eu estava fazendo por ele. Que eu não ia esquecer de tudo que eu estava fazendo por ele. Que no futuro quem ia mandar no país mesmo era nós mesmos, que éramos todos jovens. Que elogiou a minha juventude. Ele não ficou com medo de você estar armado com um fuzil, um pistola? Não, não ficou com medo não. Estava ele aqui, a vida dele toda, na época. O encontro, segundo o Marcinho VP, rendeu ótimos frutos para Cabral. Como cabo eleitoral do Sérgio Cabral, você acha que conseguiu quantos votos para ele? Eu fui preso antes da eleição, né? Sim. Mas as pessoas... Mas a campanha continuou. A pedido meu, eu pervi um mês antes da eleição. Fui preso em 25 de agosto, a campanha foi em outubro, começo de outubro. As pessoas que, a pedido meu, deram apoio total a ele... Você acha que conseguiu quantos votos? 50 mil votos para ele. 50 mil votos? 50 mil votos, pouca coisa. Em nota, o advogado de Sérgio Cabral diz que as declarações são inverídicas e que o seu cliente nunca se encontrou com o Marcinho VP. Desde então, Cabral despontou na política do Rio. Dez anos depois, tornou-se governador do Estado. Seu destino se cruzaria novamente com o de Marcinho VP. O Sérgio Cabral se elegeu governador e, logo em seguida, você foi transferido aqui para Catanduvas. Você acha que foi apenas uma coincidência ou uma coisa tem a ver com a outra? Queima de arquivo, né? Você acha que foi queima de arquivo? Mas ele me transferiu para a Penalciária Federal. Para mim, não faz diferença o trabalho dele. Ele era governador, era o trabalho dele. Assim, a minha indignação com ele é maior. É que ele cuspiu no prato que comeu, ele fez muito mal para a população carioca. É de Cabral Filho, o maior charlatão, a facínora que eu já conheci na minha vida. Parte das agressões se deve ao histórico de ilegalidades cometidas pelo político carioca. Preso há dois anos, ele foi condenado pela Lava Jato em cinco processos. A pena pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa ultrapassa os cem anos de prisão. Há muita demagogia, o cidadão mandava centenas de ladrões de galinha, faz relado para o ex-presídio federal, alegando que estava combatendo o crime organizado. E hoje se descobre que a maior organização criminosa do Rio de Janeiro estava instalada dentro do Palácio Guanabara e Sérgio Cabral Filho era o xerife daquela organização, o cacique-mor. Dez anos depois, quando ele chegou no poder, o que ele fez pelo Rio de Janeiro? Olha o estado que está no Rio de Janeiro hoje. A classe política costuma sempre se aproximar do tráfico em época de eleições. Você já está acostumado com isso? Ou estava acostumado? Estou quase há 21 anos, né? Mas pelo menos na época era comum. Na minha época, o único político que ascendeu na carreira que eu conheci mesmo foi Fáu Sérgio Cabral. Marcinho Vepen é um dos poucos líderes do crime que fala abertamente sobre corrupção na política. O crime é uma atividade econômica. Na sua visão, qual é a área mais lucrativa desse negócio? O que eu digo é os nossos políticos agora aí, né? Calcula que só... Só da Petrobras foi desviado de 50 bilhões, sabe o que é isso? 50 bilhões? Um assaltante, um traficante, ele vai traficar a vida toda, ele vai assaltar a vida toda e não vai arrumar lá 1% dessa quantia. Facções que dominam comunidades, elas fazem um acesso seletivo de políticos para chegar na comunidade, fazer a propaganda, levar o Santinho e conversar com os eleitores.